Dia 31 de maio comemoramos a visitação a Nossa Senhora. Neste dia celebramos a visitação que a Santa Isabel recebeu de sua prima Nossa Senhora. Essas imagens retratam este momento em que Maria ao saber que a prima estava grávida, não perdeu tempo e foi em seu encontro para ajudá-la em sua gestação. A visitação de Maria a sua prima nos convoca para sua caridade ativa e que se manifesta nos atos concretos de amor ao próximo. Peçamos a Virgem Maria que interceda por nós junto a Jesus para que sejamos cada vez mais sensíveis à dor do outro, mas que a nossa sensibilidade se concretize através da nossa caridade.